Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é mais um episódio do Portal das Disciplinas. É uma iniciativa do professor Eugênio Freire, que traz informações sobre as disciplinas do bacharelado de tecnologia da informação do IMD. Hoje a gente está aqui com o professor César Renó. Ele é engenheiro da computação, mestre em engenharia elétrica e doutor em tecnologia da informação e da comunicação. Professor, primeiramente, a gente queria agradecer muito pelo seu tempo, o senhor ter disponibilizado a conversar com a gente, tá bom? E aí a gente vai falar hoje sobre a disciplina Estrutura de Dados Básicas 1, ok? Ótimo. Essa disciplina de estrutura de dados é uma disciplina obrigatória dentro do currículo básico do BTI. E ela é uma disciplina do fluxo de programação. Então, ela é uma disciplina de programação. Ela é tipicamente cursada no segundo ano, no terceiro semestre. E ela vem logo depois daquelas disciplinas básicas de programação. Tem ITP, tem a de pensamento computacional, quando o aluno já aprende o essencial de como construir um programa, como conseguir resolver um problema de computação construindo um programa, um algoritmo. Então, essa é uma disciplina que ela busca dar esse passo seguinte, em que ela já pega um aluno que já tem alguma experiência de programação, mas com a ideia de que ele consiga avaliar a qualidade do programa que ele constrói, e também avaliar problemas diferentes que exigem que o programa, que ele tenha uma visão mais crítica sobre a solução que ele construiu. Então, essa é uma disciplina mais voltada para dar aquele grau de maturidade maior para o aluno. Então, dentro disso, a gente acaba explorando toda uma gama de algoritmos e de estruturas, formas de lidar com dados que são bastante históricas. Eu até brinco com meus alunos que a coisa mais recente que surgiu nessa disciplina foi há 30 anos atrás. Ela é uma disciplina bastante clássica. Então, todo o conteúdo dele é bastante clássico, que você vai encontrar essencialmente em qualquer curso de computação. Tem por aí, mas são coisas que são essenciais para um bom programador, que ele entenda as diferentes soluções que aparecem, que ele consiga olhar para esse problema aqui, usar essa solução melhor que aquela, e por que aquela é melhor que a outra. Então, essa é a essência dessa disciplina. Entendi. Professor, e a emenda dessa disciplina? O senhor tem, quais são as matérias, o que é que é abordado, assim, o que é que o senhor puder explicar mais para a gente? Então, essa disciplina, ela acaba que, historicamente, alguns professores acabam direcionando para algumas, fortalecendo uma parte mais do que a outra. mas o que ela inclui, essencialmente, ela começa com uma parte de análise de algoritmos, que é bem uma introdução, assim, para introduzir toda a linguagem de como você compara um algoritmo com o outro, com aquela parte de complexidade de algoritmos, completude de um algoritmo, assim, só para o aluno já conseguir olhar para dois algoritmos e ter um linguajar e saber, ó, esse algoritmo tem uma complexidade de tempo, tal, e etc. E, a partir disso, a gente explora todo um conjunto de algoritmos e de estrutura de dados, que é algo que é introduzido na disciplina, que é, essencialmente, vários programas, formas diferentes de lidar com dados, certo? Quando o dado é uma parte essencial do que você está tratando. Quando eu digo dado, é tipo uma coleção de dados, um grande vetor, tratar um filme, que seja, que está num formato de vídeo, coisas do tipo assim. Então, a gente está começando a lidar com problemas que são um pouquinho maiores do que aqueles típicos que a gente enxerga nas disciplinas anteriores. Então, a gente acaba olhando, por exemplo, os algoritmos, a gente vê os problemas de busca. Então, você vê a busca binária clássica, a busca sequencial. A gente vê os problemas de ordenação. Então, tem todos aqueles que você encontra nos livros textos de Merge Sort, Quick Sort, Bubble Sort, todos esses algoritmos diferentes. E daí a gente entra nas implementações de estruturas, como de vetores, de listas, que a gente tem diferentes implementações, como vetores, lista ligada, implementação de conjuntos com tabela de dispersão. Então, são todas essas estruturinhas mais simples, mas que são postas de uma maneira um pouquinho mais crítica do que a gente conhecia antes. Professor, então, só uma dúvida que eu preciso aqui. Então, quer dizer que essa disciplina vai impactar na performance dos programas que a gente vai criar, não é isso? Se o aluno cursar lá bem, ele vai ter as ferramentas necessárias para construir um programa que tenha uma performance melhor do que se o aluno tivesse feito a faculdade, tivesse estudado por conta própria, não é isso? Talvez. Isso, é, exatamente. A ideia dela é ter uma visão mais crítica do programa que você fez. Então, por exemplo, quando a gente começa estudando a parte de busca, a gente compara, ó, é o mesmo problema que é solucionado por diferentes algoritmos que dão uma solução igual, mas como é que eu sei qual que é melhor que o outro? Então, com isso, a gente explora as ferramentas de análise de algoritmo que a gente tem, né? Então, eu consigo mostrar, ó, a busca binária nessa situação tem essa característica que eu consigo comparar com uma busca sequencial e dizer, ó, nessa situação, esse é melhor que aquele. Então, o ferramenta... E é um ferramenta bastante clássico. Então, se você for no Wikipedia procurar algum desses algoritmos, ele tem todo um linguajar que é usado de complexidade, de ser um algoritmo completo ou não, etc., que é descrito lá. Então, a ideia é, saindo da disciplina, você conseguir pegar um algoritmo e analisar ele criticamente dentro de uma situação ou outra e comparar com outros algoritmos. Então, é exatamente nessa situação, né? Construir esse ferramental para que o programador tenha uma noção de quão boa é a solução que ele encontrou com esse algoritmo que ele construiu. Bacana, bacana. Professor, então, essa disciplina, ela tem como pré-requisitos, acredito que pensamento computacional e mais alguma disciplina dessa mesma área, não é isso? Isso. E aí... Ah, e aí a gente ia abordar mais no final, mas acho que há uma hora boa é essa para a gente falar sobre os conhecimentos prévios que o aluno tem que ter para poder cursar bem essa disciplina, né? Então, ela é do ciclo principal ali de programação, né? Que começa com o pensamento computacional, certo? Que o aluno vai aprender de uma maneira mais agnóstica de linguagem, ali mais o que é o conceito de programação e depois tem o ITP, que é Introdução às Técnicas de Programação, né? Que o aluno vai ter essa primeira noção mais prática de construção de algoritmos. Então, nesse passo seguinte, essa é uma disciplina que ela considera que o aluno já tem essa prática inicial de programação. Então, um aluno que está com dificuldade de realizar as tarefas de ITP, de construir um programa simples, ele eventualmente vai ter também dificuldade nessa disciplina. Então, o pré-requisito principal é já ter esse conhecimento básico de construção de algoritmos, de construção de alguns programas de computador. Mas aí também entra uma questão de linguagem, assim, a princípio, a disciplina não tem uma linguagem definida, mas cada professor acaba trabalhando com uma linguagem. Eu trabalho com a linguagem C, e com variações de C++, etc. Eu tomo essa decisão especificamente pelo fato de que, na minha abordagem, eu tento trazer essa relação entre o programa que você fez e o que o computador está fazendo. E quando você começa a falar de memória, começa a falar o que é aqueles vetores, aquelas listas que você construiu, o que que isso está acontecendo na memória, a linguagem C é bastante transparente. Então, a gente consegue explorar bem essas coisas, de, ó, está nessa posição. Isso que você fez impactou aqui dessa maneira. Então, pelo menos fazendo comigo, ter um conhecimento básico de C ajuda muito. O que eu acho que ITP, tipicamente, é trabalhado em C. Então, acaba que quem fez ITP já entra meio que natural, assim. Legal, legal. Professor, e o pessoal tem tido muita dificuldade nessa disciplina? Os alunos, eles vão bem? Eles têm mais dificuldade para passar nela? Ficam em recuperação? Como é que é nesse sentido? Tem uma pergunta que os alunos fazem muito. Eu não sei se o senhor tem estatisticamente isso, mas talvez tenha uma boa noção pelos outros semestres que já ministrou, né? Como é que seria, assim, o índice de reprovação, por exemplo? O pessoal tem desistido muito, trancamento, etc., ou é uma disciplina considerada fácil na nossa grade? Então, ela é meio 880, assim. Para quem, assim, já está seguindo bem na parte de programação, acaba que ela é uma disciplina fácil, pelo sentido de que tudo que a gente está trabalhando é bastante clássico, então, assim, não tem muita fuga para coisas muito milaborantes. Nossa, milaborantes. Mirabolantes. Não tem uma fuga para coisas muito mirabolantes, assim, né? Porque são muitas coisas que são essenciais que alguém que está formado em TI tem esse conhecimento, mas que também já foi explorado muito. Então, acaba assim, pelo menos... Óbvio que isso depende muito do professor, de abordagem de professor que tem, mas a minha experiência é de que os alunos que acompanham a disciplina todos têm até uma certa facilidade, assim. Eu tive muito poucos casos de alunos que acompanharam mesmo, que tiveram alguma participação e que tiveram muita dificuldade de aprovação. Mas eu também tenho um certo percentual de alunos que, assim, somem ou, de repente, desistem da matéria de uma maneira bastante prematura, assim. Então, eu tenho muito poucos alunos que estão ali na mediazinha, tentando bater na média, ou eles simplesmente não vão, ou eles passam sem muita dificuldade, assim. Mas eu sou bem feliz com o aproveitamento típico dessa disciplina que a maior parte dos alunos eles têm um acompanhamento bastante bom, assim. O nível de participação que eu tenho eu considero excelente em aula. Então, assim, não é uma disciplina das mais, assim, abedoutradoras que os alunos vão encontrar. E, assim, quem escolheu TI eu acho que é uma disciplina mais gostosa, né? Porque são temas que você já ouviu falar e que, de repente, ali você está explorando. Então, acho que o pessoal acaba se divertindo bastante, assim. Acho que é uma disciplina bem gostosa, assim. Professor, e sobre os materiais? Tem muitos professores que eles utilizam aquelas notas de aulas até produzidas pelos professores lá do IMD que são muito bacanas também. Eu não sei como é que o senhor aborda como é que sua disciplina é melhor estudada através de livros, internet, se existem videoaulas gravadas pelo próprio IMD. Como é que o senhor trabalha em termos de materiais? Então, apesar de ser muito clássica, essa é uma matéria que é bastante problemática em material publicado, assim, principalmente em português. Ela tem um livro clássico, que é o do Cormen, que é o Algoritmos do Cormen, que é um livro, assim, uma grossura enorme, que ele é muito denso. Então, ele explora todos os conceitos que a gente vê, mas de uma maneira muito pesada. Então, eu sempre coloco ele como referência, mas ele não é muito didático. Ele exige, assim, um nível de concentração muito alto. E os livros que têm disponíveis na biblioteca, até, assim, na própria literatura brasileira, eles variam muito de linguagens e de abordagens que são aplicadas. E, assim, eu não sou muito contente em nenhuma delas. Mas também, tampouco eu tive muito tempo de escrever um livro em si. Então, eu acabo, assim, eu tenho todas as minhas aulas são gravadas. Eu tenho elas no YouTube. Então, assim, na primeira aula, eu já dou para todo mundo. Nossa, eu já tenho o curso inteiro aqui disponível. Qualquer dúvida, eu vou falar. Mas, assim, todo o material, tudo que eu cobro em prova vai estar nesses vídeos. E eu tenho minhas notas de aula em algumas partes um pouquinho mais completas do que as outras. Mas, assim, mas tudo que eu cobro em prova eu coloco está dentro desse material. Nada dele está fora. Mas, também, normalmente, como é algo muito clássico que está sendo mostrado ali, tem muito material online. Então, para qualquer um desses algoritmos que eu estou apresentando, você coloca no YouTube, tem versão de dançarinos da Ucrânia fazendo o algoritmo de algum jeito. Assim, tem site de não sei quem que é interativo de várias formas. Então, eu tento colocar alguma dessas coisas, mas, assim, o Google é a melhor assistente dela, acaba sendo. Porque, qualquer dúvida, porque, às vezes, a minha abordagem funciona para uma boa parte, mas, às vezes, ah, uma explicação não funcionou. Aí vai ter um site com o mesmo algoritmo mostrando com outra forma que funciona. Então, assim, acaba que... Eu não sigo um livro-texto, eu não tenho, assim, por esses problemas. Eu não achei nenhum que fosse muito adequado, mas não falta material. A gente tem muito material sobre o assunto. O professor tem espaço aí para poder escrever o livro-texto. É, eu queria que ele era tempo. Pois é. Professor, aí, eu tinha uma pergunta que a gente ia fazer, mas, assim, acho que fica um pouco claro qual seria a importância dessa disciplina no mercado de trabalho, né? Será que tem um nicho de pessoas que trabalham justamente com essa parte de análise e algoritmos, de ver quais são melhores, mais simples, se você consegue resolver o problema de uma maneira que você demande menos esforço da sua máquina. Acredito que deve existir nesse sentido, né? Que seja importante essa disciplina. Então, é que essa disciplina, essa parte de análise, ela é bastante introdutória, assim. Então, para quem vai realmente trabalhar na parte de desempenho e tudo, vai ter toda uma carreira de outras disciplinas que têm que ser desenvolvidas para que você consiga realmente acompanhar. Mas ela é uma disciplina bastante essencial. Assim, por exemplo, eu brinco bastante, às vezes, em aula, que a gente sempre tem as lendas das entrevistas de emprego, né? Que o cara chega lá e faz um probleminha e tal. E eu fiz um acompanhamento perguntando para amigos até que fazem isso, assim, de gincana. brinco, vira quase uma gincana. E essa é uma disciplina que ela está sempre presente, assim. Esses algoritmos que são colocados, eles são sempre mais ou menos cobrados. Eu sempre brinco assim, se você se forma e você não sabe alguns desses algoritmos como funcionamento de uma busca binária, etc., é vergonhoso, assim. Vergonhoso no sentido como assim, você se formou e você não tem isso no pé da letra, certo? Que tinha, na minha época, eu falava clássico, ah, que o cara chegava na entrevista e colocava uma lista telefônica, ah, procura seu nome aí. Aí, o cara estava na expectativa que você usasse um algoritmo de busca e tal. Essa era a batata. Na minha época de graduação, eles sempre faziam isso. Então, esse é o tipo de coisa bem histórica, assim, que cai dentro dessa disciplina. Então, assim, eu enxergo ela como uma disciplina essencial para qualquer um que for trabalhar para uma parte de programação. pelos conceitos, porque ela é muito conceitual, assim como a ITP, assim como é o pensamento computacional, porque ela tem uma parte conceitual que ela é presente em sempre. Por exemplo, eu introduzo a parte de conceito de testes, tipo, o que é uma... teoricamente, de onde surge o conceito de testes comparado com o conceito de prova matemática, etc. Então, assim, são vários conceitos que estão no dia a dia e que surgem dessas questões mais básicas. Então, assim, ela não é uma disciplina muito de direcionamento, assim, é uma disciplina mais de infraestrutura teórica mesmo. Ela não tem que ter, assim, é o que vai diferenciar ele de ser um programador mais ali, mais robótico, né, que só vai seguindo as coisinhas daquele que tem uma visão mais crítica das formas que ele está resolvendo os problemas. Professor, só aqui que considera curiosidade. Tem alguma pergunta mais frequente que os alunos fazem no início da disciplina? Pergunta mais frequente? Como vai ser a prova, né? Tipicamente. Pois é. Professor, tem alguns pontos que a gente gostaria de tentar, em termos percentuais, classificar a disciplina. Por exemplo, o primeiro seria quantos por cento da metodologia dessa disciplina é clássica, que é quando é aquela disciplina que o professor explica, 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 ou o aluno aprende, 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 e quantos por cento ela seria ativa, que é quando o aluno participa da construção ali, do conhecimento e tal. Como é que a gente dividiria isso? Seria 100% clássico, 0% ativo? Como é que a gente poderia entender? Então, essa disciplina é um contraponto bastante forte com a LP, por exemplo, com a disciplina de laboratório. Porque laboratório você vai ter um projetão, vai trabalhar nessa disciplina. Como eu estou abordando coisas um pouquinho mais clássicas, ela acaba sendo bastante expositiva. eu tento trazer muitos alunos na parte, por exemplo, quando eu coloco para, não, vamos programar junto esse algoritmo, vamos fazer assim, mas ela acaba sendo mais expositiva pela natureza dela. Eu construo ela de uma maneira que eu coloco, são três provas clássicas, na verdade, ela tem uma verdade bem clássica. E, no fim, eu dou um projeto juntando tudo, que é de uso opcional também, mas para quem tiver interesse em desenvolver alguma parte, ou melhorar a nota, se precisar. Mas ela acaba tendo abordagem mais clássica. Eu diria que seria 90% mais... 90 a 10, né? Beleza. E, assim, a discussão social e técnica, eu acredito que é 100% técnica, né? Não sei se isso influencia em alguma coisa, em termos sociais, acho que... O que é esse social? Isso que eu não entendo exatamente. Sim, porque tem algumas disciplinas que a gente tenta ver o lado que ela impacta na sociedade de alguma forma, né? Mas eu acho que, acredito que essa disciplina especificamente, ela é 100% técnica, né? A gente não... É, ela... Assim, eu tento abordar nela algumas questões da profissão, né? Assim, coisas que são importantes você lidar quando você está como profissional de TI, coisas que pode ser que não sejam tão interessantes. Então, assim, a social, do ponto de vista de impacto na sociedade, talvez menos, mas eu acho que ela tem um valor muito importante na própria... no entendimento do profissional que o aluno vai ser, assim. Porque, às vezes, é o ponto, ó... Tem essa parte, ela é um pouquinho mais complicada, mas se você for trabalhar com essa ou essa área, talvez, assim, você precisa saber o que que é, mas você não precisa saber com tanta profundidade. Mas, se você for trabalhar com uma parte de testes, tal, ah, então, isso é uma área que você precisa olhar com mais cuidado, assim. Entendi. Mas... E essa disciplina, professor, ela é... Ela... Eu acredito que ela requer muita prática, né? Assim, entre a abordagem teórica e prática, a gente teria um percentual parecido ou seria mais teórico do que prático? Acho que isso foi muita abordagem do professor. Eu tenho uma abordagem que acho que é mais teórica do que prática, assim. Pelo fato de, assim, tipicamente, muitos alunos já estão tão cheios de projetos também, de LP, etc. Então, eu trabalho muito mais com probleminhas mais... Menores e não tanto... Eu puxo para um lado um pouquinho mais teórico pelo fato dela ser uma disciplina conceitualmente muito carregada, assim. São muitos conceitos que tem que ser... Que eu acho que são importantes que você entenda atomicamente eles para depois conseguir aplicar. Entendi. Mas, assim... Uma compreensão, então, dos conceitos. Mas, por exemplo, muitos desses conceitos eles são aplicados em LP de uma maneira prática, né? Assim, no sentido... O que ele está... É muito comum ele já está implementando aquilo em LP. Aí eu vou e explico aquilo que ele está implementando em LP. Entendi. Ah, então isso está acontecendo. Uma complementa a outra, né? E em termos de avaliações, o senhor costuma cobrar apenas provas ou até atividades que valem nota e que dividem isso aí entre os alunos? Ah, eu faço três provas. Três provas, né? E faço um projeto final que engloba toda a disciplina que ela pode eventualmente substituir uma prova ou melhorar as notas de quem quiser, assim. Mas é algo que já vai sendo construído durante a própria disciplina. Entendi. E a carga horária, 100% presencial ou tem alguma parte que é a distância? Não. Hoje, da forma que ela está, ela é 100% presencial. Mas também, como eu tenho todas as aulas online, então, ela é uma prova que acaba porque você sempre tem os alunos que têm afastamento por alguns motivos, né? Que você tem aqueles acompanhamentos por esqueci o termo que é a universidade para isso, né? Você tem um acompanhamento dos alunos que conseguem esse afastamento e é sempre muito simples pelo fato de que o acompanhamento ele é bastante linear esse ensino. Mas ele é, hoje, a implementação dela é toda presencial. Entendi. Tiago, tem mais alguma consideração? Eu não, o professor explicou e vem direitinho. Professor, acho que a gente tem que agradecer o tempo que você dispõe no Blizzock para a gente, a gente sabe que o tempo é precioso, né? Então, muito obrigado, professor, muito obrigado mesmo. Não espero pagar nessa disciplina. Eu tenho que pagar, rapaz. Isso. Valeu, professor, um abraço, muito obrigado, tá? Tchau, gente. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Tchau, professor. Até mais.